Música Salve, salve galera, beleza? Tamo indo pra mais uma hoje, cara, tamo aqui na região metropolitana de Curitiba, Campo Largo Galera da Hot Machine, Cupim de Ferro, tamo junto Música Música Aí galera, tamo reabrindo aqui o laço do Cebolinha Faz tempo que ninguém passa, hein? Dá uma olhada lá como que tá É abrindo o pesado, o trilhão Olha como que tá Pode vir, macho Fecha os vidros Fecha os vidros Música 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 Galera, o bicho tá pegando, cara! Quebramos a caixa de direção da Toyota, o guinchão do Monstrão, do Monstrão, não tá funcionando, e de resto, vamos ver por enquanto tudo certo, tamo vindo bem devagarinho ali, para ver se saímos, tiramos a Toyota da trilha, a Toyota do Marcelinho quebrou a direção hoje, tá vindo lá bem devagarinho. Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.